Residencial Vila Rica é a oportunidade de você mudar de vida, você e toda a sua família, você vai investir no seu futuro com certeza. Olha só que delícia, tem portaria 24 horas, lazer completo, segurança para você, ainda tem uma área verde preservada, trilha ecológica e muito mais, vale a pena você conhecer. Eu tenho uma dica para você, sabe por quê? Reserva especial do proprietário, últimos lotes. Lotes a partir de 360 metros quadrados com condições exclusivas. Você vai fechar direto com a GP sem burocracia, entrada pequenininha e ainda facilitada e mensais a partir de R$ 1.269 e ainda ganha a escritura. É isso mesmo, presentão para você. Então venha conhecer, já traga a família inteira que eu tenho certeza que aqui é o seu futuro endereço. Entre os quilômetros 40 e 43 da Raposo Tavares, na rua José Manuel de Almeida, 2620, WhatsApp 947027973 ou você liga direto no 4158-1277. Residencial Vila Rica é da GP especialmente para você, o seu futuro com certeza está aqui. Aproveita!